A treta entre Gurgonoide e Marcelo Brigadeiro já é antiga, mas ultimamente os dois têm discutido e se ofendido mais abertamente do que nunca. Dessa vez, a briga também ficou mais infantil e tudo começou por causa da polêmica de Elon Musk vs Alexandre de Moraes no Twitter. Gurgonoide apoia totalmente as opiniões do bilionário, enquanto Nando Moura e Brigadeiro discordam da ideia de uma liberdade de expressão irrestrita. Gurgonoide tuitou, o cara mais influente do mundo escancarando a ditadura que vivemos no Brasil. O que o isentão pensa? Vou colocar culpa no Bolsonaro. Sério, se você não perceber agora que esses caras fizeram acordo de oposição controlada, você não vai entender nunca mais. Brigadeiro respondeu, bom dia amigo, acordo de oposição controlada, seria mais um devaneio seu como a defesa da terra plana? Eu venho fazendo críticas diárias ao Lula e ao Xandão no meu canal. Quando veremos essas críticas no seu canal principal também? Aqui só 20 mil te seguem, lá quase um milhão. Por que não usar seu maior canal para lutarmos juntos pela liberdade? Gurgonoide compartilhou um comentário e escreveu, você já reparou que eu não preciso te ofender para criticar os seus atos? Não preciso te imputar crime? Seus atos dizem muito sobre quem você é. Meu erro foi achar que você era homem. Tenho pena de gente como você. Mas que disse que Lula está na coleira do Alexandre. Nando, você. Gados bolsonaristas, são bem-vindos aqui. Gados petistas, são bem-vindos aqui. Gado do MBL, Barnando Moura? Não. De playboy de quase 40 anos que se acha adolescente, tenho nojo. E de quem já passou dos 40, então da vergonha alheia. Imagina você ter 42 anos. Sua história ser um lutador que você inventou. Ter que ficar mamando as bolas de um canal maior e concordar com tudo que ele fala, pra ver se sobram umas migalhas pra tentar empurrar um curso inútil para sua audiência de analfabetos funcionais. Fui dormir ontem meia-noite, acordei hoje seis e meia. Mas aposto que os isentão começam a me responder lá pelas nove da manhã. Que é horário que vagabundo acorda. Bando de adolescente de 40 anos de me... Marcelo Brigadeiro então aproveitou para chamar Gorgonoide de Baba Ovo do Cariani e defender a sua carreira de lutador. Calma amigo, tá sentindo tanto assim? Eu apenas estou querendo te ajudar a sair dessa confusão mental que você se encontra. Outra coisa amigo, quantos vídeos eu já fiz sobre o Nando e quantos você já fez sobre o Cariani? Se eu sou Baba Ovo, você é o quê? Caca 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 caca. Oi amigo, a minha farsa foi bem feita. Chegou até o Japão numa época que nem internet tinha direito. Essas aí são as fotos lá de 2005, 2006. O que você tava fazendo nessa época amigo? Já lambi o Cariani ou ainda não? E o Gorgonoide fez o mesmo, chamando o Brigadeiro de Chupa Bolas do Nando Moura. Além de xingá-lo de vagabundo que acorda tarde. Em 2006, eu já fazia Senai e tinha carteira assinada. Dos 16 aos 26, 10 anos de CLT. Precisava trabalhar pra poder ter minhas coisas e sustentar. Eu não tinha tempo pra ficar brincando de lutinha com o dinheiro do papai. Desculpa por ser homem. Brigadeiro, desculpa se às vezes eu sumo do Twitter. Como eu havia previsto, você aparece por volta das 9 ou 10 da manhã. Que horário que vagabundo acorda. Demorei pra ver as suas homenagens que fez aqui pra mim. Porque estava ocupado. Fazendo algo mais útil que ficar te zoando. Tô sentindo não, amiga. Já fez o Vale a Pena Ver de Novo do Nando Moura hoje? Vou resumir seu canal. Meio dia. Nando Moura posta um vídeo. 15 horas. Você posta a mesma coisa que ele disse. Pra quem não pôde assistir o do Nando. Isso que é companheirismo. Aqui é o momento em que a treta fica ainda mais infantil. Com os dois discutindo. Quem é que chupa mais bolas de quem? Brigadeiro, as do Nando Moura? Ou o Gorgonóide, as do Renato Cariani? Ai, em 2006 eu tava brincando de lutinha. Transo muito. 18 anos depois tá chupando a bola do Nando Moura. Que evolução, hein, meus amigos? Nossa, imagina você contar essa sua história no leito de morte. Isso não é um simples herói. É um mártir. Marcelo Brigadeiro respondeu. Oi, amigo. Falando em chupar bolas, fui ver quantos vídeos você já tinha feito sobre o Cariani. Isso é só uma parte. Se eu chupo bolas, você faz o quê? Meu amigo Gorgonóide sempre fala que eu sou um cachorrinho do Nando Moura. Resolvi verificar quantos vídeos ele já fez sobre o Cariani. Daria pra fazer vídeos diários desse. Mas é só uma palhinha. Fica a pergunta. Se eu sou um cachorrinho do Nando, ele é o quê do Renato? Se eu sou um cachorrinho do Nando. Gorgonóide então retrocou. Chamando Brigadeiro de Ameba. Eu tenho vários vídeos criticando o Rei Cariri. Tenho vários vídeos falando de várias personalidades maromba. Se tem mais dele, é porque ele é mais relevante e se envolve em bastante polêmica Ameba. E Brigadeiro seguiu com a ideia de briga de quinta série. Usando um duplo sentido com a palavra duríssimas. Claro, claro. Já conhecemos suas críticas, amigo. Duríssimas. Este vídeo é patrocinado pela Blaze. Blaze é um site de jogos de azar para maiores de 18 anos, em que você pode ganhar e perder. Jogue com responsabilidade. Crash 2 e Mine são alguns dos jogos mais divertidos da plataforma. O Crash 2 é um jogo muito fácil de jogar. Você faz um depósito, adiciona o valor escolhido, vê o multiplicador subir e faz o saque quando estiver satisfeito com os seus ganhos. Lembrando que você terá uma jogada bônus, que pode aparecer de uma forma aleatória. Se você vencer essa rodada, seus ganhos serão dobrados no final. Mines também é um jogo super simples. É exatamente um campo minado. Você deve descobrir e clicar nas joias, que vão multiplicar os seus ganhos, evitando as bombas. Eu recomendo usar o método de depósito Pix. O dinheiro estará na sua conta Blaze em alguns segundos. Para começar, o depósito mínimo é de apenas R$ 1. Aproveite e cadastre-se agora. Você também pode sacar seus ganhos com Pix, agilizando ainda mais o processo de retirada. O site da Blaze pode ser acessado por computador ou celular e conta com um suporte 24 horas diretamente da plataforma. Inscreva-se agora com o meu código 30 e receba um bônus de R$ 1.000, além de 40 rodadas grátis. Para obter o código, basta clicar no primeiro link da descrição. Enquanto isso... O youtuber Ismael, que também faz a personagem da drag queen, Ismael, foi acusado de transfobia após responder a um tweet dizendo Isso galera, aceitem que qualquer pessoa faça chacota com a comunidade trans. Daí dá dois meses e a pessoa volta a ser cis. Igualzinho aconteceu com a Maria Jaque no TikTok. Parece que vocês se fazem de ingênuos e não percebem que tem gente que usa a comunidade LGBT para chamar atenção. Além de uma parcela de seguidores de Ismael e da comunidade trans, quem criticou também a youtuber foi a Yasmin do canal Suavemente Comentando. Você tá sendo transfóbico e ignorando a realidade trans e não binária. Quer processar? Dá-lhe pau. Mas saiba, sua noção de identidade de gênero é péssima. Quer julgar quem é trans de verdade como se tivesse esse direito. Mas isso só mostra sua falta de respeito e como você alimenta a exclusão. Depois de receber tantos julgamentos e opiniões negativas do público, Ismael prometeu processar quem o acusar de transfobia. Ele escreveu... E só lembrando que todas as pessoas me acusando infundadamente de transfobia, eu vou dar uma de celbit de calcinha. Vou processar todos os fotinhos de anime me acusando de uma coisa que eu abomino. E não adianta nadinha apagar. Já tá com a minha equipe jurídica. Não vou deixar ninguém me acusar de crime e ficar calado não. Vão aprender na marra que internet não é terra sem lei. Yasmin então repostou um print da ameaça de Ismael e respondeu... Nada pessoal quanto o Ismael. Mas não são apenas fotos de animes criticando ele. Basta entrar nas respostas pra ver muitas pessoas explicando. E aí vem ele com esse papo de processo. Não dá. E não é a primeira vez que ele tem essas falas e a galera tenta explicar pra ele. Um dos seguidores também disse o seguinte... Eu voltei a acompanhar o Ismael porque ela tava na era clean. Tinha pedido desculpas pelas merdas que fez e pensei que ia aprender com isso. Porque a gente tem a mesma idade. E eu entendo muito ele. Mas ela nunca mudou mesmo. Pediu desculpas pra se redimir e fechou a boca por um tempo só pra voltar. Aprende a ficar quieta e escutar às vezes por favor. Não é nem por eu ser fã que agora já peguei ranço de vez e não você. Mas só reconhece que você não sabe tudo, Ismael. Escuta pessoas trans antes de falar sobre pautas trans. Não é porque é tudo LGBT que você entende 100% o assunto. E Ismael respondeu... Mona, o que eu mais escutei antes de falar sobre isso... Foram pessoas trans. Outro usuário então postou um print de Ismael debochando da aparência de uma mulher trans. Chamando a mesma de Tonhão. E questionou... Dúvida sincera. Isso aqui é ok pra você? Ai, mas aí a direita vai usar isso contra a gente. E é isso que importa? A inclusão não? Pessoas trans desfãs estão trans também. E não é o fato de você ter milhares de fãs que sua suposta opinião é válida. E eu digo isso sendo parte do seu público. Ismael respondeu que já se retratou sobre isso meses atrás. Engraçado você pegar um post que eu já me retratei e apaguei há meses atrás. Além de já ter esclarecido 200 vezes que eu não sabia que era uma pessoa não binária quando fiz o post. Isso é tudo pessoal. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Muito obrigado e até a próxima.